A produção goiana de etanol de cana-de-açúcar deve atingir quase 5 bilhões de litros na safra 2022-2023. Volume que representa um crescimento de 6,4% em relação à safra de 2021-2022. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento e foi divulgada nesta terça-feira no terceiro levantamento de safra brasileira de cana-de-açúcar. Ainda segundo a Conab, o resultado, uma vez confirmado, coloca Goiás na segunda posição do ranking nacional de maiores produtores estaduais de cana-de-açúcar. Veja mais notícias nas nossas redes sociais ou no endereço que está aparecendo aqui embaixo. Repórter Brasil de Norte a Sul Oferecimento Pneu Certo Chega de pneu errado, vem pra pneu certo Metalúrgica São Francisco Tradição e honestidade Bom Lixo Seu Lixo no Lugar Certo Pneu Certo Pneu Certo Pneu Certo Pneu Certo